Agora diz que não me quer Até você e me esconder Eu penso em você e fico a te esperar Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta E até que pouco eu sou feliz Não tenho você pra conversar Você machuca o coração Você fica dizendo que somos me perguntados Agora chora, trave e fez Eu levei o teu almoço pelo meu querido E na cabeça respirar Joga pra cima e os linhas Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta, preta E até que pouco eu sou feliz Não tenho você pra conversar Você machuca o coração Você fica dizendo que não vai Preta, preta, preta Agora chora pra viver Se ter o meu amor sem beleza E na cabeça respirar Joga pra cima e os linhas Você me disse que não vai Preta, preta, preta Você me disse que não vai Preta, preta Preta, Preta Você nem conseguiu não vai treta Preta, Preta, Preta Você nem conseguiu não vai treta Preta, Preta Preta, esse dia meu coração chorou Com saudade de você E você me me deu a despreocupou Não quis nem saber Tem nada não sacanou Eu 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 Oh, realmente?